2024, na numerologia, é regido pelo número 8. E esse é um ano que pega muito com essa energia de Saturno. Por quê? Porque o número 8, ele traz para você o resultado. É esse ano que todas as ações, conscientes e inconscientes, todos os pensamentos, as emoções, tudo o que você fez, pensando ou não pensando no que você estava fazendo, agora trazem resultado. Então, é indiscutivelmente um ano que a gente colhe tudo o que a gente vem plantando nos últimos tempos. E detalhe, aquilo que precisa acontecer, aquilo que precisa ser feito, aquilo que você precisa fazer para a sua consciência, para a sua evolução, vai ser cobrado de você neste ano. Então, é um ano para quem perder tempo, ou para quem vem perdendo tempo, com coisas fúteis, com besteiras, para pesar agora, para ser jogado na realidade e para indiscutivelmente ver o que precisa ser feito.